Isso aqui é uma promoção que eu estou fazendo para vocês, PMG e GG, fitness, o top e eu vou ter também os shorts, tá bom? Nós vamos vender por peça, isto é, eu vou fazer uma promoção aqui, nós vamos vender a peça por R$ 8,90. O top é R$ 8,90, a bermuda também é R$ 8,90, tá? Olha, repara que ela tem um reforço aqui em cima, na cintura, que dá para modelar. Olha, são várias estampas, é uma peça boa, primeiro preço para lojas que trabalham, trabalhando, vendendo por R$ 12, 15, 20 reais, para você que é sacoleira também, que quer um preço em conta. Nós vamos montar kits com 50 peças de bermuda e 50 peças de top, já faça seu pedido agora, tá bom?